Olha o presentaço, gente, do mal que uma mãe ganhou aí nesse domingão de um filho que mora em Arasatuba. Ela encontrou, gente, uma caixa, mas dentro tinha algo que virou caso de polícia. Michele Bacilar ao vivo conta esses detalhes pra gente. O que tinha nessa caixa, Michele? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a gente nessa segunda-feira. É, pois é, uma surpresa bastante desagradável, viu, Casa Grande? A mulher de 53 anos estava limpando o quarto do filho dela quando encontrou embaixo da cama uma caixa, embaixo da cama dele, né, uma caixa que tinha um recado, estava escrito, para uma grande mãe. Ela então abriu o tal presente e teve aí essa surpresa. Na caixa tinha mais de 150 pinos de cocaína e 700 pinos vazio. A mulher então ficou assustada, ligou pra polícia militar na hora. A polícia foi até o local, apreendeu toda a droga, todos os pinos. O filho dela, um auxiliar de farmácia de 28 anos, não estava na casa no momento, mas a polícia militar está aí em busca do rapaz. A polícia civil também abriu um inquérito para investigar o caso da surpresa desagradável que, com certeza, nenhuma mãe gostaria de receber no dia dela, né, Casa Grande? Exatamente isso. É um presente, como ditado, presente de grego, né, Michele? Obrigado pela participação. Bom dia pra você.